Chega mais torcida gloriosa, torcedor do Botafogo. Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um plantão glorioso rapidinho. Vocês estão vendo aqui, não tô nem em casa, gente. Tô aqui em Curitiba resolvendo questões de trabalho, mas pintando aí as notícias, onde quer que nós estejamos, a gente faz esse plantão pra vocês, porque o objetivo é manter o torcedor do Botafogo informado, você que é fã aqui do nosso canal, que é inscrito, manter você super bem informado sobre tudo que tá acontecendo nos bastidores do Botafogo. Bom, hoje a notícia é boa, né? Porque o Botafogo conseguiu a renovação com o Keisuke e Ronda até fevereiro de 2021. E segundo o próprio Marcos Leite, trocando uma ideia com o Marcos Leite, que é um empresário que faz aí o meio-campo entre Botafogo e Ronda, o japonês tá muito bem encaminhado pra jogar no Botafogo até o final da temporada de 2021. Então, imagina o Ronda que chegou meio da temporada, paralisação de campeonato carioca, vai poder, de repente, fazer uma pré-temporada muito melhor, começando com o time já entrosado ano que vem, é o que a gente torce, né? Então, o Ronda é daqueles jogadores que nós sabíamos o potencial, sabíamos que ele poderia render se jogasse na posição onde ele sempre jogou, e o resultado é que o Botafogo vem melhorando e muito com o Keisuke Ronda ali, jogando no meio-campo. Contra o Goiás a bola não entrou, mas o Botafogo, pelo menos, vem aí nos últimos cinco jogos com apenas uma derrota, dois empates e duas vitórias, sob o comando do Bruno Lazzaroni. E a gente espera que na terça-feira, com essa boa notícia da renovação do Ronda, a gente consiga não só vencer o Cuiabá, mas aplicar uma goleada pra dar uma moral. Aí você deve estar me perguntando, pô, goleada? O Botafogo não tá conseguindo ganhar nem do Lanterna do Campeonato da Série A, você tá pensando em goleada? Sim, ontem, pra quem viu, pra quem acompanha aí a Série B, Cuiabá tomou a goleada do Sampaio Correia. E o Sampaio Correia não é nenhuma equipe que esteja ali entre as dez primeiras, né? Uma equipe que vinha lutando contra rebaixamento, tava lá nas últimas colocações, e agora vem se reerguendo. Aliás, o Caio Dantas, um bom atacante, era do Boa Vista, tá no Sampaio Correia, um bom atacante. Mas, enfim, o Cuiabá tomou a goleada de 3x0, lá jogando no Maranhão. Bom, agora, esse time do Cuiabá, que tá lá entre os primeiros colocados, que perdeu de 3x0, você pensa nesse time, que perdeu de 3. É esse time com sete desfalques, no mínimo, que vai jogar contra o Botafogo na terça-feira. Não vou falar aqui do desgaste físico, né, do Cuiabá, em comparação com o Botafogo, porque não adiantou nada, o Goiás tinha jogado três jogos em oito dias, e o Botafogo não conseguiu vencer. Não conseguiu se impor, né, os 90 minutos fisicamente. Se impôs ali até os 60 minutos, depois 30 minutos de um jogo modorrento, né. Mas, o jogo contra o Cuiabá, o Botafogo tem uma possibilidade muito grande de vencer e vencer bem, pra pegar uma moral, porque o jogo contra o Ceará é um jogo de nem 6 pontos, é um jogo de 9, 12 pontos. Porque o Botafogo tá muito próximo ali da zona de rebaixamento, uma vitória do Atlético Paranaense, e o Botafogo entra na zona de rebaixamento. Ontem a gente acompanhou a rodada, o Curitiba tava vencendo o Ceará por 1x0, o Botafogo tava lá na zona. O Ceará virou, o Botafogo não entra na zona de rebaixamento, mas viu um adversário direto ali na luta, lá embaixo, abrir 3 pontos. Então, nem se o Botafogo vencer o Ceará, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ultrapassa a equipe cearense. Fica aí com a mesma pontuação, e com o número de vitórias a menos. Então, nem a vitória faz com que o Botafogo ultrapasse o Ceará, mas é bom porque o Botafogo se distancia ali da zona do descenso. A gente precisa ter essa vitória. Então, terça-feira contra o Cuiabá, uma equipe totalmente desfalcada. A chance de o Botafogo vencer é muito grande, mas o ideal é vencer com autoridade. Até pra garantir, já nesse jogo de ida, a classificação pra próxima fase da Copa do Brasil. E outra notícia legal também é que apesar de o Botafogo ter desistido do Ronald, que eu sempre deixei claro aqui, ah, pode agregar? Pode. Mas não é nenhum craque, não é nenhum espetáculo de jogador pra ficar fazendo novela. Novela Ronald é brincadeira, né? Mas o Botafogo fechou praticamente com o Ivan Angulo. Esse sim, uma aposta, mas uma aposta que tem um histórico muito bom até, na seleção colombiana, no Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil Sub-20. Então é assim, algo que traz uma expectativa muito positiva, porque é um jogador rápido, um jogador jovem, e vem aí de repente pra brigar pela vaga com o Juan, que não vem agradando a maioria da torcida do Botafogo. O time começa a ganhar um elenco mais encorpado ali na frente, ainda assim, cheio de apostas, né? Você não tem um jogador que não, esse pega essa camisa. Aliás, essa camisa nova do Botafogo, né, galera? Demorou pra chegar e nem chegou ainda pra maioria das pessoas, né? Infelizmente, ainda essa questão logística do nosso Botafogo deixando muito a desejar. Mas, pelo menos aqui chegou, e com essa camisa que eu vou hoje anunciar pra vocês, a nossa live, às 6 horas da tarde, nós vamos falar sobre tudo isso, que é isso que ronda renovando, vamos falar um pouquinho do Ivan Angulo, né, algumas características, e vamos falar dessa partida Botafogo e Cuiabá e da rodada do Campeonato Brasileiro, que a gente torce que seja favorável ao Botafogo pra que a gente não já comece pressionado na zona de rebaixamento. Um grande abraço pra vocês, bom fim de semana, daqui a pouco tem live, saudações ao Vinegras.